O nosso cafezinho desta semana vai para a Ciência Brasileira, para a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que realiza no fim do mês agora a sua 75ª reunião anual, reunião de número 75. A SBPC é histórica, teve um papel importante na resistência à ditadura militar, ela reúne cientistas, pesquisadores de todo o país e aí debate os temas de ciência, mas também relacionados com a política, porque o Estado no Brasil tem um papel importante no financiamento de pesquisas através das universidades públicas e de outros centros. Bom, mas nem na ditadura a ciência foi tão atacada como agora, durante o bolsonarismo. Por quê? Como nós dissemos há pouco, o bolsonarismo, a extrema direita no mundo inteiro, escolhe os nichos que vão ser atacados. Então ataca as escolas, o MBL faz isso também, o bolsonarismo, ataca o professor, ataca a ciência, diziam que vacina não serve para nada, coloca militar para tomar conta de saúde e dar tudo errado. Então a ciência foi muito atacada e nesse momento de volta à normalidade é importante valorizar o papel da SBPC. A reunião acontece a partir do dia 23 de julho em Curitiba com vários debates e com a presença do presidente da República. O presidente Lula confirmou presença até para sinalizar justamente isso, a volta da prioridade à ciência. Uma das primeiras medidas do governo dele foi aumentar as bolsas para pesquisadores, o pessoal que está fazendo mestrado, mostrar que voltou a valorização à ciência, essas bolsas estavam ou bloqueadas ou com valor congelado durante os anos do Bolsonaro. A SBPC que é presidida por um ex-ministro da Dilma, o filósofo Renato Janine Ribeiro. Então o nosso cafezinho para a ciência brasileira e para a SBPC que faz a sua reunião e a volta da ciência, a volta do Brasil, a normalidade também nessa área. Um cafezinho para os cientistas do Brasil.